Eu estou ao lado aqui do Nizam Guanais, que não é apenas um dos brasileiros mais criativos. Ele é uma das pessoas mais criativas do mundo. E a prova disso é que se você pegar a lista das 100 publicidades mais impactantes, eleitas como as mais importantes, o nome do Nizam está lá. Eu acho que a criatividade é uma emoção. As pessoas não consideram, não entendem que criatividade é também estimulada pela disciplina. Ou seja, é você sentar e se debruçar. Por isso que eu me entrego tanto a emoção, mas também me entrego a disciplina. O Nizam tem alguns traços que são fortíssimos, em que ele usa só a criatividade, de um lado para valorizar as marcas, afinal é um negócio, mas também valorizar a empresa dele, que também é outro negócio. Mas ele conseguiu em muitos casos, mas em muitos casos, que arrebataram o país, conseguir fazer com que valorizar as marcas também fosse valorizar uma ideia de um país melhor. Ou seja, ele conseguiu unir a criatividade com a solidariedade, com uma dose imensa de generosidade. É daí que uma das marcas mais lindas desse resumo é essa daqui. Ele conseguiu ajudar a criar um símbolo tão importante, que é o símbolo do Sol da Paz. Solta a Paz Não quero andar armado, não preciso disso, rapaz Solta a Paz Tomou?